Ajeitando pra bater, recuperação e contra-ataque, tem quadra livre pela frente o time do Dracena! Gol! O nome de uma jogada que ele tem também pra treinar o time. Olha a chance do Magnus, vai empatar! Gol! Gol! Gol do Magnus! Gol do Magnus! Vai de novo o Rodrigo, e agora o Pedrinho não sabe se vai, se fica, vai o Rodrigo! Gol! E a marcação, tá bem postada. Olha a chance do Dracena chegando agora, a bola virada pro Tatinho! Golaço! Gol! 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 Gol!